Aí eu ligo. Se não cair, a gente põe trote feio. Por isso que eu falei, vamos ver se ela vai cair. Ai, tá me mordendo aqui os bichinhos. Oi galera, tudo bem? Está começando mais um Pop Team comigo, Raíssa Shaddad. E hoje eu vou passar um trote pra uma melhor amiga minha, que é a Cintia. E o assunto vai ser sobre Orlando, pra viajar pra Orlando, viagem pros Estados Unidos, pra Disney. E vamos ver se ela vai cair. Deixa eu ligar aqui pra ela. Tá chamando. Tá ocupado. Vou tentar de novo. Ai. Tomara que ela me atenda. Eu vou ficar ligando toda hora, pra ver aquela que eu tô realmente pensando em falar com ela. Vamos, tia. É difícil, gente. O número que você ligou está ocupado. Tá ocupado. Minha ocupada, gente. Credo. Ela tá saindo de casa, mas não tá nem chamando. É o mesmo que você tem. É. Tá chamando. O número que você ligou está ocupado. Tá ocupado. Deu. Deu pro longe. Deu de fora. Fala pra ela me ligar. Fala que é urgente, que eu preciso falar com ela. Oi, amiga, tudo bem? Oi, Rafa, tudo bem, você? Tô bem também, que saudades. Também. Tá me ligando? Eu tô, é porque assim, eu não consigo falar pelo WhatsApp porque eu tô sem internet. E aí eu te liguei. Ah, tá. Tá bom. Porque assim, eu tenho uma super novidade. O quê? É que eu ganhei uma viagem pra ir pra Disney. E aí eu tenho o direito de levar a minha família e mais duas amigas minhas. Você topa aí? Mentira. Não, eu tô... Ai, você tá me chamando pra ir pra Disney com ela. Ela ganhou dois ingressos. Mentira, Raíssa. Eu não tô mentindo, é sério. Você acha que eu ia mentir pra você? Oi? Você acha que eu ia mentir pra você? Eu tô falando sério. Ah, Raíssa, você vai levar quem? Vou levar você e a Lívia. Ah, que legal, Raíssa, que dia. É, eles ainda tão decidindo o dia. Mas aí, assim que eles falarem o dia, eu te passo, beleza? Meu Deus. Combinado, Raíssa, é muito legal. Você topa aí? Com certeza, Raíssa do céu. Você acha que a sua mãe deixa você ir sem ela, só comigo? Eu amo, eu sonho na vida dela. Obrigada, viu? Imagina. E pra mim, pra mim, pra mim, pra mim. Oi? E pra mim, pra mim, com as amigas? Não entendi. E pra dizem com as amigas? Isso, a dizem com as amigas e com a minha família. Oh, que lindo. Mas já tem que guardar dinheiro. Oi? Tem que ir já economizando dinheiro. Com certeza, já tá guardado, já tá guardado. Então, beleza. Tá bom, obrigada. Imagina, depois eu te passo tudo, tá bom? Beleza. Beijo, amiga, tchau. Ela caiu, gente. Ela ficou super empolgada. Falou que ela topa aí. Ela nem tinha falado com a mãe dela direito. E é isso, gente. Ela sentia caiu no meu trote. Ai, que emoção. Fiquei até feliz. Eu comecei a... Tipo, eu tava me controlando ali pra não rir. E... Ela caiu no meu trote. Eu pensava que ela não ia cair, mas ela caiu. Gente, agora eu vou ligar pra falar que é zoeira. Calma que eu tinha apertado aqui o negócio inteiro. Acho que agora ela vai me atender na primeira chamada. Pode gritar nesse? O número que você ligou está ocupado. Tá ocupado de novo. Ela não tá empolgada pra ir, não, gente. Tá dando ocupado. Eu acho que a Cintia não tá tão empolgada, não, galera. O número que você ligou está ocupado. O número que você ligou está ocupado. Calma aí, gente. Eu vou falar com ela pelo WhatsApp. Pode sentar de novo? Tá rodando? O número que você ligou está ocupado. Ela não me atende. Que legal. Deve ter desmaiado. Será que... Gente... Oi, amiga. Oi, amiga. Então, eu tenho uma notícia aqui. Outra notícia. Oi. Mas é assim, é uma notícia muito importante. Tá. É trote, amiga. Quê? É trote. Cintia. 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 Eu vou te matar. Eu te amo, amiga. Por isso que eu te liguei. Tá louca. Eu não sou louca. Ó, eu gravei aqui pro meu canal, Pop Team. Manda um beijo aqui pra galera. Oi, gente. Oi, gente. Do Canadá. Isso é Taptinho. Um beijo pra vocês. Ai, você é uma louca. Eu não vou acreditar mais nada. Não, mas assim... Quando eu te... Quem quiser dar uma passagem pra gente, não tem problema, entendeu? É. Quem quiser dar, não tem problema. Mas, amiga. Quando eu tiver uma oportunidade, puder te levar... Claro que eu vou te levar, né? Aí eu vou falar. Não é trote. Calma. Tá bom? Tá bom. Um beijo, amiga. Um beijo mais. Beijo, tchau. Tadinha dela. Ela ficou até sem reação. Demorou um pouco pra me responder, mas me respondeu. E eu fiquei com pena dela, mas foi super divertido. Espero que vocês tenham gostado também. E até o próximo trote. E se inscrevam no canal. Deem like, comente. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.